Eles miram um laser azul na testa da pessoa para furtar o raio-x da mente, utilizam computadores de alta potência, dando um ande que está lendo o cérebro humano, começam sutilmente a impor a ditadura sargental gay, e agora uma coisa interessante, a palavra adúltero lê o cérebro dos doutores telepáticos sem precisar virar laser azul que furta a mente. Então se você analisar bem, esse sistema secreto não passa de uma farsa que vive enganando a sociedade e manipulando a massa de uma forma leviana. E o pirrô de tudo isso é o sargento JPS. Antes dele aqui em Tapitanga não tinha nada disso, desse tipo de coisa.